Tem coisa que só acontece no futebol. Eu já ouvi muita gente falando isso. Mas tem coisa também que você só acredita mesmo sendo no futebol quando escuta ou vê. É o curioso caso da ação na justiça do Náutico contra Dalpozo e também contra Hélio dos Anjos. Que absurdo! Senta, pega aquele Guaraná, que eu vou contar essa história pra vocês já já. Valeu gente! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. O seu canal que vai ser favorito. Tenho certeza disso. Olha só, pra você que está chegando agora conhecendo o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha os nossos vídeos. E pra você que acompanha sempre, apenas a gente pede sempre que deixa o like, compartilha os vídeos, que é muito importante pro crescimento do nosso canal. Boas notícias! Quase, quase monetizado. Boa notícia também! Já chegando aos 4 mil. Faltando só 300 inscritos aí pra gente chegar aos 4 mil inscritos no nosso canal. Que a gente vem fazendo com muito amor, com muito trabalho. E puxando mesmo, puxando pra que a gente possa futuramente ter um super canal à disposição de vocês com vários assuntos interessantes. Vou deixar aqui na tela sempre a lembrança pra se inscrever e deixar o like. Bom gente, o assunto que eu vou levantar hoje é um assunto que o torcedor do Náutico já sabe, o torcedor do Pernambuco já sabe. Mas tem coisa que é difícil de acreditar. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que o futebol, um atleta, um jogador profissional, um técnico, A situação trabalhista é diferente de um trabalhador normal. Não tão diferente, mas, por exemplo, você não pode chegar pra um técnico profissional de um time de futebol, como nós conhecemos, e dizer assim, olha, a partir de hoje você é o técnico do juvenil do time. Claro que você tá demitindo o treinador. Porque técnico nenhum profissional do mundo vai sair do... Já pensou, ô Titi, a partir de hoje você agora não é mais técnico da seleção brasileira profissional. Vai lá pra seleção sub-15. Não funciona assim, né? Não funciona assim. E você tirar técnico do profissional, só em tirar já é uma demissão. Aí cabem os acertos financeiros pra saber quem deve a quem e por aí vai. Isso aí é uma coisa muito normal. Mas o Náutico tá saindo da bolha. O Náutico tá querendo sair da bolha e tá querendo ser o único time do mundo que tem razão e o resto do mundo tá errado. E às vezes acontece isso, o que tá acontecendo com o Náutico agora, prestes a ser rebaixado, por essas coisinhas que tem à volta, gente. Você não pode trabalhar com desonestidade. Quando um técnico é demitido, é. O Náutico tá entrando, ou já entrou, ou tá brigando na justiça. A verdade é, se já tá pra sair a sentença aí, no caso Gilmar Dalpozo. Um técnico que foi campeão brasileiro da terceira divisão pelo Náutico. Ou seja, é um técnico que entrou na história do clube. Mas parece que os dirigentes do Náutico não ligam pra isso, não. Aliás, é Hélio dos Anjos na justiça, Dalpozo na justiça, o Felipe Conceição na justiça. É tanto técnico da justiça, eu não sei nem se o Roberto Fernandes recebeu. A gestão passada com essa gestão, parece que não gosta muito de pagar a técnico quando ele é demitido. Mas, na Rádio Clube de Pernambuco, Jorge Soares ouviu o dirigente, que é do jurídico e também do futebol, eu não conheço pessoalmente, mas é importante destacar a atenção dele para com Jorge Soares na Rádio Clube. E ele respondeu sobre essa questão do Gilmar Dalpozo e do Hélio dos Anjos. Eu fiquei de queixo caído. Mas vamos ouvir, vou encostar aqui no meu microfone pra que vocês tenham uma ideia da entrevista. Como anda a questão do Dalpozo, que pede quase um milhão na justiça? Finalmente, ele abandonou o emprego ou foi demitido? Veja, Jorge, na época do acontecido, o Náutico alegou abandono de emprego e, consequentemente, o Náutico pleiteou, está pleiteando junto à justiça, a indenização, a multa, a multa do contrato atual. Passados dois anos, faltando um dia para prescrever o direito de Dalpozo, ele ingressou com a reformação trabalhista, pleiteando justamente o contrato. pleiteando 500 mil taputa pra ele, dizendo que ele não foi, não houve abandono de emprego e sim uma demissão indireta, né? E pedindo a rescisão de trabalhista. O que o Náutico pediu, ele está pedindo. A justiça vai decidir. Se houve abandono de emprego, se não houve, já houve audiência de instrução. O processo está perto de ter uma sentença, né? E esse processo que o Náutico botou primeiro, vai nortear o processo que ele colocou contra o Náutico. Então, vamos aguardar o que a justiça vai decidir. O Náutico está seguro, o Náutico está confiante no seu defeito. E vamos ver lá o que a justiça de trabalho vai decidir. E a questão do Hélio dos Anjos? A questão do Hélio dos Anjos, estamos aguardando audiência de instrução. É um caso parecido com o de Dalpozo, só que no Hélio dos Anjos foi justa causa, demissão. E ele também entrou com a reclamação trabalhista contra o Náutico, dizendo que não houve justa causa. E vamos aguardar o que a justiça também vai, como a justiça vai se pronunciar nesses dois casos. Pronto, essa foi a entrevista realmente que me deixou estarrecido, né? Todo mundo sabe que Gilmar Dalpozo foi demitido. Quando eu ouço o dirigente dizer que está confiante no direito do clube, então só o Náutico no mundo, é no mundo esse caso, que você tira um técnico profissional, campeão brasileiro da Série C, joga, a partir de hoje você vai treinar aqui o subfrauda. E não é demitir o cara não. É diferente, gente, de você pegar um funcionário normal de uma empresa e colocar para outro. Aí o cara diz, eu não sei mexer lá, então fica lá só marcando presença. É diferente, o cara tem uma carreira profissional. No caso do Hélio dos Anjos é mais absurdo ainda, né? É mais absurdo ainda. Demitiram o filho de Hélio dos Anjos, braço direito dele, assistente técnico, alegando justa causa. Demitem o técnico e englobam aí, pelo que ele falou, o Hélio também como justa causa. Olha, a história de Hélio dos Anjos com o Náutico. Hélio dos Anjos foi contratado uma vez, faltando cinco jogos, subiu o Náutico. Hélio dos Anjos chegou, salvou o Náutico do rebaixamento, saiu sem receber, depois fez um acordo para voltar, não pagaram o acordo, Hélio voltou e ainda botaram para fora e botaram o filho alegando justa causa. Está aí, gente, essa situação do Náutico refletindo no campo, que se chama as injustiças, a bagunça de administração e a empáfia dos presidentes do Clube Náutico Capo Paribas. Eu digo dos dois, né? Do antigo e desse. Porque como é que você tem aí, num globo de seis técnicos, tem cinco na justiça? Não se acerta, não se conversa, não faz nada? Isso é o reflexo de um rebaixamento que está aí para acontecer. São essas coisinhas, essas injustiças que o mundo, como diria um amigo meu, é um bumerangue. Eu só queria botar na tela aí, essa matéria do Diário de Pernambuco, olha aí, ó. Demitido do Náutico Gilmar Dalpozo, lamenta a saída, mas celebra história construída. Uma matéria do dia 14 de 8 de 2020. Na tela também, aí três matérias seguidas aí, ó. Preparador físico confirma a saída de Gilmar Dalpozo. Gilmar Dalpozo consegue decisão liminar para rescindir com o Náutico, ele foi colocado lá para a base. Demitido do Náutico, Gilmar Dalpozo lamenta a saída. São matérias da época. E essa é do GE, ó. Hélio dos Anjos não resiste à crise interna e é demitido do Náutico. O técnico deixa o clube no mesmo dia que a diretoria Alvir Rubro oficializou a demissão do auxiliar e filho, Guilherme dos Anjos, alegando justa causa. Claro, a justiça é que vai definir. A justiça é que vai definir. Mas estamos aí pagando para ver esse resultado. Será que o Náutico, no mundo, é o único certo? E o resto do futebol mundial está errado? Se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha os nossos vídeos. E eu queria deixar seu comentário aí no final. Deixe seu comentário que eu quero ler. Todo mundo quer saber a tua opinião também. Você acha que o Náutico está certo e está todo mundo errado? Qual a sua opinião sobre esses assuntos que pintaram nesta data aqui no nosso canal WA Repórter 100? Grande abraço para você. Vou deixar aí na tela um Pix colaborativo. Qualquer valor será muito bem-vindo. O elaraújo, arroba hotmail.com W-E-L, arroba, W-E-L, arroba, W-E-L, arroba, hotmail.com Você fica bem à vontade para colaborar com o nosso canal. Estamos ainda nesse processo de monetização. E uma ajuda será muito bem-vinda. Grande abraço e até o próximo vídeo.